Vamos falar agora do acetato. Acetato, ele também serve para você fazer algumas coisas. Serve para você fazer topo de bolo. Quem já viu aquele topo de bolo circular, assim, que ele fica com fundo transparente, né? Parece que ele é, como chama? Topo de bolo flutuante, eu acho que chama. Que você cola algumas coisas aqui, ele fica parecendo que está sem nada, né? Parecendo que ele está flutuante mesmo. Então, dá para fazer esse tipo de topo de bolo. Dá para fazer visor de caixinha, por exemplo, aqui. Essa caixinha aqui, eu não coloquei visor, né? Eu deixei esse espacinho branco, esse espacinho vazio aqui, ó. Mas, poderia ter colocado o visor aqui, se quisesse, tá? E eu coloco o visor de acetato. Que caixinha que eu fiz esses dias com o visor. Ah, aqui, ó. Essa. Essa, ó. Essa daqui está com o visor de acetato, ó. Tá dando para ver o reflexo aí? Essa caixinha é para a bola acrílica, aquela bola de árvore de Natal, que a gente coloca pendura na árvore. Então, a gente vende para a cliente a bola dentro da caixinha personalizada, que esse kit foi o que eu fiz para as alunas também. E aqui, eu coloquei acetato, para fazer esse visorzinho transparente. Tá bom? Então, e o acetato também, ele serve para fazer tampa de caixinhas. Há algumas caixinhas, por exemplo, você pega o fundo de uma caixinha de papel e a tampinha. Eu acho que em loja de festa, em loja de coisa de festinha mesmo, que vem de caixinha de brigadeiro, tem a caixinha de papel embaixo e a tampinha é de acetato. E aí, todos os brigadeiros, os docinhos ficam aparentes, né? Eu acho que vocês já viram. Então, dá para fazer tampinha com acetato também e dá para fazer visor das caixinhas e o topo de bolo flutuante com acetato.